Quero a foto da nova AUG, ô... Anarquia, por favor. Vou mandar. Pega o flecha. Pega o flecha da foto. Que isso? Isso aí não foi donate, não. Alô! Entrou aí? Cadê? Tem vaga? Tem vaga? Tem vaga? Tem vaga? Não, tem uma vaga pra deficiente só. Não sei se vai ter... É uma só? É uma só. Ah, não. Então eu tô dentro. É terceira pessoa primeiro? É primeira pessoa ou terceira? Olha só, é terceirinha. Ah, é terceira? Ah, não. Então tá bom. Se for primeiro eu não ia, não. Se for primeiro eu não vou. Já vi isso. Já fecha a live aqui e vou dormir. Pronto, fim. Não, não é possível. Bora, 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 bora. Eu roubei o cara no carro, viado. É uma babaca, né? Na moral, mano. Quem vai? Eu perdi muito, está bem boa. Toma, 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 toma. Aqui é kill, tá? É nessas casinhas aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Não atira, não atira. Por favor, deixa eu chegar na maciota. Ah, é aqui na maciota, tá? Bora, 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 bora. Cachos, cachos, né? Vamos com vagina, bora. Já tá na minha caixa. Ó, pegando os leite, vagina, mama meu leite, mama meu leite. Cachos, 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 cachos. Cachos, cachos, cachos. 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 Cachos, por acaso, você ainda sabe fazer o tique do exorcista? Não, esse, peraí, esse tem que se calma aí Tô mandando um dono nesse satanás aí Vem tranquilo, Dilera, só entra quanto quiser, tá? Você tem todo o tempo do mundo Como que entra essa buçanha aqui? Ô, Deus, vai perdoar Como que entra esse lixo aqui, mano? Graças a Deus, viado Ah, eu vou tirar, peraí Ué, ué, zero skin? Eu tô de LNZ, pô Tu é muito pobre, viado Bota, eu tô de LNZ, bora, bota Eu tô de LNZ Nossa, esse daqui eu dou Deus, vai perdoar, desculpa Deus, dá leitinho, diabo Deus, nem Deus, nem diabo Ô, né, caiu aqui, viado, não ajuda mais Tem gente subindo aqui Você é buça, tem nada Ah, derrubei um O outro tá na frente Fudeu, tá indo atrás de você Ah, não mata não, para Você tá nervoso, calma Volta aqui, volta aqui Ih, só pega essa arma não, penar de bosta Filho daquela vagabundo Bora aqui, bora aqui É os três aqui, os quatro Quem que eu inocenti, mano? Quem que é esse cadeirante? Quem, esse, quem, esse, quem Ó, 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 skip É aquele mesmo esquema É, que é o mesmo esquema Aqui, sabe que não dá, né? Será que ele é mais novo? Aí, um foi Um foi, falta três Tá safe, então Pode dando call pra ele, skip, ou não? Pode, pode Vai dando call, vai dando call Pode? Não para de jogar não Ó, esquerda sua Então beleza Aí, tem um aqui esquerdo, você sabe, né? Esquerda ali, você sabe Então beleza Tá tranquilo, já dou na lata É Aí Aí, promossa, deu aula Meu Deus, o cara é bom demais Isso, já fica lindo pra... Aí, troca Ai, de bicho Vai dando call, vai dando call Vai dando call Ô, a... Eu não ia com o carro não Mais um carro não Não, não Aí Boa, boa Tá bom, tá bom, tá bom Melhor que nada Valeu, valeu Tá boa, que é macaco Quero ver se tem coragem É preto, né? Mandar de ler a fazer o exorcismo O exorcista, ele não sabe falhar mais Ele esqueceu o exorcismo O exorcismo, ele não sabe 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 Posso puxar uma da hora? Posso puxar uma da hora? Só um exorcist Aí Um exorcist Eu vou tirar o filtro agora Eu vou dar o t-scop e vou tirar o filtro Meu Deus, meu pênis, diabo Ô, Deus, que isso? Eita, que pedrada É melhor ser o vizinho Tem um cara aqui dentro, tá? Ó, eu preciso ver Tem um pijote aqui Eu nem me lembro mais, velho É, tipo, tá pedrada com o pai, caralho Dá um cunho, mano Pernão, tá aí, prendi Ô, safa Pernão, ô, como Ô, como foi pra atirar aqui? Avançado Tira o fio do t-scop e o t-scop Supressão de ruído Esse crisp aqui, não é? Vamo ver É Aí, agora Aí, agora Osorcista Agora tá show O exorcismo O exorcismo O exorcismo Tá? Agora eu quero ver se a mãe do puto é vagabundo Exorcise Exorc... Toma Tá? Vocês não vão comentar Tá? Não adianta não Não adianta não Aqui eu baixei o volume, tá? Deleiro Não vai baixar não Não vou comentar não Ele fala não Ô, você ficou sabendo, ô, Skip? Da época que o puto fez um fake Ô, esse mapa é o melhor É porque o puto fez um fake Um fake não, né? Diz ele que é fake Mas ele postou lá Novinho Faça o live na Twitch Por favor, entra em contato Novinho Sagaz É mesmo? Que mandou... É Que mandou pra todas as verras, rapaz Dos grupos Com rolo do caramba, bicho É mesmo, puto? É Lembra disso, puto? Lembro, lembro A gente perde muito A história é boa do puto, velho Fizeram um fake Com o número dele, velho Novinho Loso E postaram, bicho Com o número dele Rapaz, o homem ficou bravo, hein? Tem um cara aqui embaixo, Skip Acabou, tem mais Tem mais, Ana Que morreu Tudo lá no meu corpo Uma puta Baixar a música aí Eu fulhado Ainda faz casa por mim Desci, viu? Sou teu Pai Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha Esse cara, velho Cê Tá em cima, acho Não tá todo Bora, bora Puto, cê tá Chegando Eu tô aqui É Eu tô segurando Essa, Dilera Não foi, não foi Lá atrás, lá atrás Vai, Dilera Ah, passou por Binho, Dilera aqui Encostou na gente Morreu, morreu, morreu Fome de beijar O cara tá aqui, porra Na nossa frente Cê não tá vendo Porra Cês tão de sacanagem O cara beijou a gente Foda-se Calma, dá certo Ai Filho de uma vagabundo Não, véi, véi Calma Calma, petista Filha da puta Desculpa, Deus Vai perdoando, vai perdoando Vai perdoando aí Eu tô tentando achar Onde que eu tô, viado Perdão, vai me perdoando Ô, Deus, perdoando Vai perdoando Mamam, 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 mamam Perdão, parei Pum Agora eu quero ver Ó, ó, ó Pula aqui, pula aqui, ó Ah, eu tô atrás de bala aqui Olha o que eu achar, eu vou É, os lados sem nem Você tá Brá É aqui em cima Não esqueci, filho Ó, meu leitinho Ô, Deus, que isso Que isso? Leitinho não, leitinho não Não, leitinho vazia Valeu, guys, tamo junto Deleiro, tá brincando em casinha, Deleiro? Fala bem, como é, caprichão Eu tô tentando achar bala Ô, narcisista Mas não tem bala, mano O puta levou todas as balas daqui, viado Meu Deus, cara Vamos, esse cara não caiu, viado Só me fala Pupilo, obrigado Ah, não, não Acabou a bala Um tiro Valeu, Pupilinho Tá na merda, viado Um tiro, viado Não, de gorila Você tá, onde vocês estão, gorila? Eu tô aqui O cara tá atrás de tu Atrás dessa árvore aí À esquerda À esquerda da árvore Quem vai vir me ressar O Deleiro ou o puto? Eu preciso de Boa Tem mais, tem mais? Não Agora eu parei O que é? O Skip? Tá doendo, pai O Skip é o que inventou a Tourette Eu só sou cúmplice Que isso, cara? Não vou mentir Não vou te enganar Ficou cúmplice na Tourette perfeita Vai perdoando Deus vai mamando Deus não vai mamando Desculpa, Deus Vai perdoando Sai nele Agora eu quero ver Perdoa O petito de sua mãe Perdoa, vai perdoando Desculpa Vai perdoando Deus me mandou Não mandou Ah, gracinha, gracinha, gracinha Caralho, meu amigo Eu fiz com esses caras aí Acabou Acabou Meu Deus O que eu fiz com esses caras aí? Nossa, tu humilhou mesmo Tá quente, né? É, BX, tá quente, né? Agora esquentou Caralho, viado Que isso? Que isso? Que porra é essa? Dá na lamparina, dá na lamparina Dá na lamparina 50, 53, mais um, mais um 53, mais um, mais um Lamparina, 53, mais um, mais um Meu Deus, cara O cara tá na merda Tô lá em cima, lá em cima Lá em cima Vem, vem, vem 2, mais um, mais um Vem, vem, vem Vai perdoando Vai perdoando Vai perdoando Olha isso Ih, cagou, cagou, cagou É o Josiel, é o Josiel Ele é tranquilo, ele é ruim Ele é ruim, pode vir Onde tá? Tá lá no recorte Lá em cima, meu vizinho Lamparina, lamparina, lamparina Vou flanquear ele, Davi Miei, hein Lá tem Lá, lá tem Sabe nunca Vai tá quente pra caralho Tira os pontos, por favor Tira os pontos Tá tampando a janela Caiu o capacete Meu Deus, já derrubei 2 Vai, vai pegando Vai pegando Granada lá dentro Errei Mais uma galinha Acabou Vambora Meu Deus, filho Eu dou muita aula Tem mais um, tem mais um Ih, deu ruim Nossa, filho Eu tô aprendendo de novo Tô aprendendo de novo, galera Andar de patinete Lampa, lampa Lampa Vambora, vambora Vambora, vambora Pai tá quente Olha, eu tenho chip, tá? Vai perdoar, vai perdoar Vai perdoar, vai perdoar O que foi? Foda-se Tô buffo, buffo Vem que eu tô quente Vem que eu tô quente Vem que eu tô quente Ah, fome de berço Ai, ai Ô, viado Você jogou no meio 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 Baleia Ai Não, bem Ai, no pé do sabugo Pera, deixa eu pôr Vai, 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 vai Tá, ele foi pra barra Tem na outra casa lá, ó Caralho, viu o cara que eu mandei pra eles? Comigo, comigo Duvei, duvei, duvei Que bala, hein Quem vai pegar? Pega, pô Pega, p*** Meu Deus, você é chato Aqui em cima Aqui embaixo, aqui embaixo comigo Aqui, aqui, galera Aqui, galera Ali, ali no maquinário Ai, que delícia, ai Tira o ponto, tira o ponto O maquinário Ali, duvei ali no verde No verdinho, verdinho Costa, 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 costa Frente Fudeu Tá aqui no banco, não Aqui, exatamente Fudeu, pegaram a pedra que eu tava Puxa ele, vileiro Não dá, eu tô miado Ah, eu não vi ele Eu tava miado Foi mal Ah, esqueci que é terceira Essa bosta Sai, mole Esqueci que é a terceira Foi mal, guys Esqueci, demora Se eu soubesse que era terceira Eu tinha matado geral Mentira do cara O cara vindo do 100, skip Boa, não foi O cara ruim, engano É só, skip É só esperar Se fosse ele, eu vou bater Bata, aproveita a linha Pelo amor de Deus Fica dentro do gás, velho Se eu sair, não Ah, não Não, demora Eu não precisava trocar com ele, viado Mas Ele morreu, ele morreu Ele morreu, não precisava não Ai, porra Não precisava, eu acho que era a mamadeira Peido, peido anímico Peido, peido, peido Peido, peido, peido